E a rodovia AC-10 ou Estrada de Porto Acre tem registrado vários acidentes nos últimos dias. Além da imprudência ao volante dos motoristas que trafegam pela rodovia, eles também reclamam da má conservação da estrada. É o que nos mostra a repórter Gislaine Vidal. O DETRAN ainda não divulgou os números, no entanto, usuários e moradores da rodovia AC-10 Estrada de Porto Acre garantem que os acidentes são constantes no trecho de aproximadamente 50 quilômetros. Sem acostamento e com muitos buracos, a estrada é um prato cheio para, num menor descuido, o pior acontecer. Essa estrada é muito perigosa, muito buraco. Aqui no quilômetro 10 eu vim, acho que está com um mês e pouco que eu estourei o amortecedor do meu carro e é muito perigosa. É um grande perigo para a gente que todo dia vem para a cidade, que sempre andam na estrada, muito cheio de buraco, sempre ter assistido vários acidentes que têm ocorrido nesses últimos dias com essa estrada aí, quando está chovendo principalmente, e só a atenção dos motoristas, enfim, mas muitas vezes nem a atenção não dá certo para o carro dos buracos, que são demais aqui. O que você acha que deveria ser feito aqui nessa rodovia para melhorar a segurança? Ah, muita coisa. Acostamento, uma nova rodovia. O último acidente aconteceu no final da tarde de domingo, nesse trecho da rodovia, no quilômetro 4. Uma caminhonete com seis pessoas, sendo três adultos na cabine e três crianças na carroceria, perdeu o controle depois de bater contra um buraco. O veículo percorreu uma distância de 100 metros e só parou depois de colidir contra uma árvore, que com a força do impacto foi arrancada. Quando eu saí no quintal de casa, eu escutei o barulho dele batendo naquele buraco, e logo em seguida o barulho da frenagem do carro, né? E logo em seguida a frenagem o barulho da batida. Aí eu saí correndo, fui o primeiro a chegar no local, a porta estava enguiçada, eu puxei a porta, o pessoal dentro do carro saiu, já estava sangrando, já tinha criança em cima do carro. De acordo com o comandante da Ciatran, o Deracre já foi acionado, comunicando as condições da estrada de Porto Acre. Outra medida adotada é o reforço do policiamento na extensão da rodovia para coibir imprudências. Nós estamos entrando como diretor do Deracre, Polícia Militar através da Ciatran, nós estamos nos reunindo hoje para saber como é que vai ser feita essa intensificação, de maior sinalização, o nosso patrulhamento já vai ser feito. A partir de hoje nós vamos tirar uma viatura, nós temos de outra estrada que está mais tranquila, vamos convergir diretamente para lá para evitar que esses assinantes aumentem. Para o diretor do Deracre, o fato da rodovia ter sido concluída há mais de 20 anos, torna o aparecimento de buracos constante. Contudo, conforme ele, uma operação tapa-buracos irá trazer condições razoáveis de tráfego nos próximos dias. Quanto aos acidentes frequentes na estrada, o diretor acredita que a imprudência é o principal motivo, como por exemplo, as ultrapassagens em topos de ladeiras. Entre as ações de intervenção prometidas para o próximo verão, o diretor garantiu a recuperação da AC-10. Nós vamos usar o que a gente vem agora ultimamente utilizando, um equipamento que é a recicladora, incorporando o asfalto à base para que a gente possa ter uma maior resistência. E alguns pontos específicos, nós vamos abrir todo o pavimento para poder restaurar, dado esse período de quase 20 anos que foi implantado. E também alguns pontos de influência que a gente tem de área urbana, próximo ao Café Contria, até o trecho do início do Chávia Maia. E alguns cruzamentos de ramais, nós vamos fazer o alargamento para conferir maior segurança. Obrigado. Obrigado.